Eu não falei nada contigo, disse que havia uma cerveja por meio do caminho denominado. Já tive a beber, ali na tasca. Ah, já estávamos. Até um bocadinho bate um circo é para tuçar os lados. Epa, só comes, pá. Estás a gostar do carnaval? Então não estou. E do pão com jorizo melhor ainda. A comer também eu. Obrigado. Então vamos ver uma. Vamos lá agora. Aqui é que se faça bem o carnaval, não é, na tasca? É verdade, na tasca. Tem que ser também, não é? Mas está bem. Espera lá. É para aqui também que eu venho. Faz muito bem. Até já. Até já. Tantos anos que já. Tantos anos que já. Tantos anos que já. Tantos anos que já. Exatamente. São 19, não é? 19, 19. Há vontadinha. Olha, olha, todas elas aqui, hein? Há? E lindas. Cada ano me oferecem uma. Olha, são 19. É o emblema do Sporting. O emblema do Sporting não é cá preciso, nem do Benfica, nem do Porto. Isto é o carnaval do povo, não o carnaval do Porto. E se tivesse aqui o do Sporting eu não filmava isto. Pois era, pois era. Olha, viste? Viste? Este é deste ano. É, este é deste ano. É uma águia que é do Benfica? É uma água protegida. Exatamente. O Benfica também tem que ser protegido. Este ano faz-me lembrar realmente dos animais que precisam ser protegidos. E é por causa disso que eu decidi trazer uma com uma águia. Ah. Nem mais nem menos do que isso. É isso mesmo. Pronto. Obrigado. Da Herta? Eu sou da Herta. Eu sou. Ei, rapaz, é só os plazivos. Boa. Olá. Estou aqui a filmar as mamas da burra. Cantando dai, na futura filha. É o pulo do Amador. Dei as mamas ao pé da coisa. Ah, pois é. Olha o aberto. Viu ali lá. Ah. Estou escrito. Estou escrito. Olha aquela outra vez que tudo não é. Ah, coica linda. Santa Castanha. O senhor, tem uma linda e tem outra atua aí. Vai ser muito rápido. Ai, é uma linda que agora tenta habituar. Vá andar. Quero tá atua aí. Olha aí já. É uma grande espingarda, não é? Vem cá um comprimento. Cuidado, cuidado com a espingarda. Cuidado, cuidado com a espingarda. Cuidado, cuidado com a espingarda. Você é o rei Arturi? É o Lancelote? Eu sou ele. Quem? Eu sou ele. Ah tá bem... Você é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que tal este ano, foi bom, está a ser bom, apesar do frio está aqui muita gente ainda, não está? Está a ver? E para o ano há mais! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o que é que eu quero.